Ove, fogo, estou. Ove, mas. Eu sou a Sára Mikrovi, sida e 8, 8 de septembro, a divina de 4 de 5. Eu sou a primeira anagroda e gostei muito mais de ler aventuristas. O livro que nos dão a gente na descrição, que você não tem a ler. A Tênci Najzaminha do Vílian, e Bilam, 5 de Friatelhos novoi aventur.